Laranjinha disse que a Kairi Ucha tá errada, disse também que não deveriam bater tanta palma pra ela, né, segundo a palavra dele, bater palma pra maluco, quando ela estava batendo de frente com o Lucas, porque isso deu, como eu posso dizer, um favorecimento no discurso da Raquel Sherazade e acabou complicando pro lado deles. Vamos pra mais um vídeo? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Se embora, minha gente, olha lá, recalculando rota, Darlanjinha disse que não deveria ter batido tanta palma para os ataques de Kairi Ucha contra o Lucas. Nós diretamente, nunca tivemos nada direto com o Lucas, o nosso erro é realmente que o Tomzão fala de Nego ficar atacando, zoando e nós tá ali, tá ligado? Tipo, junto, então o Nego pensa o quê? Tá me atacando também. O Nego não exclui a gente falando que o problema é com a Kairi Ucha, e eles só tão ali, não, o Nego fala lá, ó, o Kairi Ucha tá me atacando e eles tão juntos, tá ligado? Tão rindo, tão, tipo, batendo palma pra maluco, é isso que nós fizemos aí durante a semana também. E o engraçado dela é engraçado, mas nós tinha que ter evitado, tá ligado? Não ter participado da speed que ela botava no cara. Porque o Tomzão sempre falou que era ofensivo, mas... Porque de fato é, imagina... Bom, não escutaram o Tomzão aí, de qualquer forma, cara, de qualquer forma, eles estavam jogando junto com a Kairi Ucha, não adianta vir com esse discurso dizendo, eu não tava jogando junto, eu só tava batendo palma, eu só tava achando engraçado e tal. Ah, Darlan, papo 10 mesmo, que você acha que o público vai cair nesse papinho teu? Se esqueceu das articulações de leve trás que você fez, amigão? Aí não dá, né? Enfim, minha gente. Bom, encerrando aqui mais uma madrugada de vídeos, que madrugada sensacional, que dia de vitória pra gente. Ganhamos duas vitórias em um único dia, na verdade três. Acertamos nas duas enquetes, tá certo? A porcentagem estava calibrada. Natália estaria abaixo dos 8%. Tanto a nossa enquete, onde as pessoas votavam mais de uma vez, quanto a nossa enquete da comunidade, estavam dando 6% a 7% de votos pra Natália. Ela ficou um pouco abaixo, ficou com 5,77, se eu não me engano. Outra vitória, Natália eliminada, Raquel Sherazade e Lucas voltando pra casa. E pra finalizar, o grupo se desmanchou. Não existe mais o grupão. Então, Márcia Fu, Kairi Ucha, Simeone, Laranjinha e os Guri, né? E os Kriya não estão mais jogando junto. Como você pode até ver, o Laranjinha, que é o cabeça dos Kriya, tá percebendo que a Kairi Ucha tá queimando o grupo dele. Então ele vai se afastar pra ver se o erro tá com a Kairi Ucha. E, surpreendentemente, o que é irônico, o erro tá com os dois. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. A gente volta mais tarde com mais vídeo. Eu vou dormir agora, vou descansar. Gente, assina isso aqui, ó. Play Plus, vale muito a pena. Esse ano tá valendo a pena. Eu nunca recomendei vocês comprarem. Nunca. Mas esse ano eu recomendo. Assina a Play Plus, que tá valendo muito a pena. É só passar aqui o QR Code aqui do seu celular. Você tá vendo na TV? Pega o celular e aponta pro QR Code, que você já vai direto pra mensalidade. Tamo junto e é nóis. E é baratinho, 14 reais. Fui!